Será que o curso cortes lucrativos realmente funciona? Será que vale a pena? Nesse vídeo que eu vou te dar meu depoimento e vou te contar se realmente esse curso me ajudou a ganhar dinheiro sem aparecer utilizando apenas o meu celular Pessoal, tem muita gente contando mentiras para você em relação a esse treinamento então por isso que eu vim aqui gravar esse vídeo eu particularmente não sei falar muito bem diante aqui das câmeras então vai ser um vídeo bem curto e um vídeo bem caseiro mesmo Pessoal, o curso cortes lucrativos ele é um treinamento que vai te ensinar você a ganhar dinheiro fazendo cortes hoje eu falo para todo mundo que ganhar dinheiro fazendo cortes é a maneira mais fácil de você conseguir ganhar dinheiro sem aparecer, sem investir e sem ter muito trabalho você vai utilizar somente o seu celular eu vejo muita gente contando mentiras e falando assim que você precisa de um computador top para estar começando a ganhar dinheiro com cortes e não pessoal é muito simples de você ganhar dinheiro com cortes você basicamente vai escolher o seu nicho que você vai querer trabalhar digamos que o seu nicho que você queira trabalhar hoje aqui eu tenho três perfis monetizados no TikTok seguindo as estratégias aí do curso cortes lucrativos e eu tenho e nesses três nichos que eu trabalho são nichos de podcast muita gente se engana falando que hoje em dia nicho de podcast não funciona que não monetiza monetiza sim mas é muito importante que você saiba que para você conseguir monetizar esse tipo de nicho você precisa fazer edições dinâmicas e essas edições pessoal não são ensinadas em qualquer curso tem muita gente que te ensina você por exemplo a fazer um corte de um vídeo e já jogar no TikTok já jogar no Instagram já jogar no YouTube Shorts que você já vai conseguir sei lá um milhão de views e não é assim que funciona porque se você for fazer deste jeito básico como muita gente te ensina aí uma porcaria você não vai conseguir fazer monetização você não vai conseguir viralizar vídeos porque o mais importante pessoal é você fazer uma edição dinâmica para viralizar o vídeo e assim você conseguir monetização o meu terceiro perfil que eu monetizei pessoal do nicho de podcast eu monetizei esse perfil com cinco vídeos com apenas cinco vídeos eu consegui monetizar esse meu perfil hoje em dia eu só trabalho com o TikTok com o TikTok eu não trabalho contra a rede social lembrando que quando você compra o assinamento do cortes lucrativos você aprende a trabalhar com o Instagram YouTube Shorts Kawaii TikTok e vai de você escolher qual rede social você vai querer trabalhar eu escolhi o TikTok porque para mim seria mais fácil então é muito importante pessoal que você compre o cortes lucrativos da forma correta para que assim você não consiga perder o seu dinheiro então o site do cortes lucrativos o site oficial que eu comprei está logo aqui abaixo na descrição aqui desse vídeo e também fixado nos comentários eu já vi gente comprando o curso cortes lucrativos em grupo de Facebook quando a gente ia comprar esse treinamento não recebia o treinamento completo tem gente que vende aí no Telegram então tome bastante cuidado pessoal porque você pode acabar comprando um treinamento mais barato e pode acabar não recebendo o treinamento completo então assim o treinamento ele já é vendido muito barato pessoal muito muito barato então compre o treinamento oficial pratique ele coloque ele em prática porque assim você vai conseguir ter resultados eu aqui pessoal já consegui tirar mais de 5 mil reais por mês mês passado eu consegui tirar mais do que 5 mil reais tudo isso sem investir trabalhando pouco e somente do meu quarto utilizando o meu celular então é possível sim você conseguir ter resultados hoje é a maneira mais fácil e você consegue pessoal trabalhar com o nicho que você quiser se você gosta de nicho de podcast nicho de nicho policial nicho de caminhão nicho de youtubers por exemplo tem muita gente ganhando dinheiro com clipes da Twitch do John Vlogs do Mau Mau do Hoiter diversos outros youtubers então assim é muito fácil seguindo uma estratégia validada é muito fácil de você conseguir ganhar dinheiro então você vai aprender a fazer edição dinâmica vai aprender tudo sobre monetização em diversas redes sociais como que viralizar um vídeo porque assim pessoal o mais importante de tudo é você saber viralizar um vídeo quando você aprende a viralizar um vídeo pra você monetizar um perfil fica muito fácil quando você monetiza um perfil pra monetizar o segundo terceiro fica mais fácil ainda eu pra mim monetizar o meu primeiro perfil pessoal eu levei 20 vídeos o meu segundo eu levei em torno de 20 vídeos também 15 a 20 vídeos o meu terceiro foi com 5 vídeos porque eu já sabia a fórmula quando você aprende a fórmula de viralizar um vídeo fica muito mais fácil de você monetizar o seu perfil e conseguir ganhar dinheiro sem nem mesmo aparecer eu não apareço em nenhum dos meus 3 perfis então particularmente isso que foi vídeo eu recomendo sim que você compre o treinamento do Cortes Lucrativos porque na minha opinião esse é o melhor curso pra você que deixe de aprender a ganhar dinheiro de uma maneira muito fácil apenas trabalhando com o seu celular então o site oficial do Cortes Lucrativos está logo aqui abaixo na descrição e também fica só aqui embaixo nos comentários o site oficial que eu comprei então acesse lá e veja como é que funciona se vai fazer sentido ou não pra você comprar esse treinamento então valeu até a próxima e fui pessoal e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí